. Não fizemos nada aqui. Sabe o que foi? Fomos comer para a casa do quarto laranja. Era fábulas. É o dia de São Martinho, não é? Pô, pô, não quis há-me nada em casa, porque fomos comer para casa os outros, pô. Há três. O senhor sabe quantos canizos têm? Tem uma porrada deles aí. Para quê essa quantidade toda? Pô, isto tudo tinha o seu, uns poçar, outro para Asalemas, outro para Avesas, outro era assim. Mas e tem este aqui, novo, e tem velho aqui, mas este, este novo é, deve ser melhor. E por bem, mas, estava sabroso, mas ainda, já sabe, é vinho novo, já sabe como é. O senhor fez muito vinho? Foi pouco, e tem aí talvez 60 litros ou 70 litros aí, e tem aqui um gorrafacho, mas a gente vai provar deste aqui, que é o Tavambum. E se perveio outro dia, se perveio outro dia e disse, homem, já sabe, mas não se pode mexer muito, porque fica turvo. Pois depois é preciso passar a limpo, não é? É, é. Eu gosto de passar a... O ano passado fiz 30 garrafões destes e fiz aquele cheio. E já não me lembro do seu nome, como é o seu nome? O meu nome é Adolfo, Adolfo Rodrigo Marta da Silva. E quantos anos tem? Eu? Já vai, já vem andando por 92. Ainda não tenho 92, falta um mês ainda. Mas ainda está sempre preparado para ir trabalhar para a terra? Bom, pois tem, pois tem que trabalhar e agora sim vou mudar aquela horta de cima, para pôr amoltes, para sanear batatas e fazer canteiros de coivinha e sabolinho e naves e repolhos e tudo. Se é daqui para lá agora... É que fazes tudo os canteiros? Ou eu fazes tudo, pois não? Homem, e tem que cavar e... As enxadas que tenho lá feitas... Nessas situações já viam. Não vi. E começou de pequeno? O? Começou a trabalhar de pequeno? Começou a trabalhar de novo? Comecei a trabalhar de novo e comecei a apanhar peixe. A vender para aquela criança que vai lá acima. Vendia o seu pai, vendia o seu pai, vendia a sua mãe, vendia cabelão, que vendia de peixe àquela gente. Apanhei e comprava e vendia. Como é que seria assim? Mas também trabalhou no campo, não era só no peixe? Eu trabalhei no campo e trabalhei mais no trabalho do Estado. E depois meti-me mais... Meti-me mais o... Mas o Augusto, não se lembra? O Augusto... Que eu chamo... O Vuzilho é Né Vivo. Que é ali da Maraté, que está casada aqui no Munda. Quando a gente foi para a casa da Maria Barrela, lembra-se bem? E foi trabalhar para lá. Fazer material mais eu e outros também. E também caiava. Quase. Mas eu disse... Os outros aqui é o mestre. Sim. Mas eu pois quiseram... Sabe, nessa altura era assim... Eles quiseram levantar o preço. Eles tinham muito dinheiro. Levantar o preço. Levantar para o dobro. E eles disseram, não. Se querem ficar... E dou mais tanto. Mais... Mais dez... Mais dez escudos, ou não sei o quê. Naquele tempo era de escudos. Mais dez escudos em cada... Cada um. Ah, não. Só é vinte. Quase. E então... E foram-se embora. O senhor falou-me na outra entrevista que ainda tinha a camisa. Ela tem uma... Ela tem uma... Ela tem uma... Ela tem uma camisa com... Com setenta e um ano. E o senhor sabe onde é que ela está? Está, está. Pode ir buscar, não? Posso, senhor. Agradeço. Ela está ali. Pode buscar. Com setenta e um ano quando eu... Quando eu entrei aqui. E tinha vinte anos. Vinte anos. A camisa está com a mesma cor. Está com a mesma cor que eu comprei. E ainda tem os botões e tudo. Tem tudo. E olha lá. Cheiro um... Pai para a poça. E há muito tempo que o senhor não usa? Não. E... Eu uso às vezes... Quando é de verão. Usa. Às vezes de verão. Usa. Usa sempre. Então essa camisa tem quantos anos? Tem quantos anos a camisa? Setenta e um. E tinha vinte anos quando... Em casa do Francis Kimbrun. Senhor. Olha isso. Isto está aqui tato de... Isto era um peipado. Sim. Mas nunca tive nada. Mas está bem. Olha. É assim. É vida. O senhor chegava da festa e trocava logo de roupa, não é? Ah, trocava logo. E se era lavada e era enxuta, era a sombra. Nunca apanhou muito sol para estar sempre com a cor bonita. Ah, o sol queima a cor... Queima a roupa. Que eu põe pei. Ganhei muito dinheiro. Põe pei e apanhei peixe. Ganhei muito dinheiro. Ia fazer uma casa e pôs... O forcero-me é essa. Que eu... Que eu... Que eu... Que eu... Camorreiro. Quase. O forcero-me... Já não o fiz. Já não o fiz. Já não o fiz. Prontos. Olha. É... O senhor, quando comprou essa camisa, quanto ganhava por dia? Dois segundos e meio. E ela custou quanto? Dez. Dez segundos e... E o par de calças também... Que tem o acolá também acolá... Ponderado. É... Quatro dias de trabalho. Quatro dias de trabalho. Sim, senhor. Quatro dias de trabalho. Mas aquilo era penado há algum tempo. O seu pai também põe no mundo. Ah, sim. O seu pai põe no mundo a trabalhar. E tinha comprado essa camisa na... na... na semana atrás do Espírito Santo. E pôs e... e pedia... pedia a mãe... pedia a mãe dela... em casamento. O avô. O avô. E... e pôs entrei cuidando. Ah... de verão, coisa linda. Com essa camisa? Com essa camisa e com... e com umas calças, claro. Com as maras... e com... coi. Não sei se conhecia. Ele morreu outro dia. É mais velho... é mais velho do que eu. O com a macho. O com a macho que ali... que morava... Na Santa Cidade. Quem vai para a Santa Cidade? É... na Santa Cidade. Ele morreu outro dia. Pôs. A gente... A gente andava namorando aqui... a mordojo. E fiquei aqui e ele foi para a Crição Velha. Fiquei... casado com a filha da... da Janeca. Oh, o Cusano, como é que isso se passa, é isso? E o seu vinha namorado de moto ou era de carro? Apê! Descalço! Oh, oh, apê, oh, a gente vinha falar com elas aqui, às vezes não falava, era só olhar para elas e já ficava aconsolado. E era-se descalço? Descalço! E não tinha vergonha de aparecer descalço na frente da sua namorada? Puxa, essa gente andava de tudo descalço, era de tudo descalço, na Crição Verde. Ela não está cheirando mal, deixa eu ver se tem liga. Não tem. Já faz espuma. Já está cheirando aí. São três copos. Não, não. E não é para agora que já bui muito. É mais um, não é só um bocadinho, que é para brindar, para a gente se brindar todos. Já bui, comi, sardinhas, era favas. Ai, caramba! Era abundância. Mandava o pofaial, viria-se no estante. Agora já não vende vinho. É assim? Agora só trago o nosso copo. Oh, ainda está puro. Ainda está puro. Agora pode... Ainda chega, vê lá. Ainda chega uma coisinha, mas já não está puro. Não, mas já está apurando uma coisa. Prova a ver. Isso é vinho da madeira, essa coisa. Já estava em 13 graus. Então está bom. Está bom. A senhora agora vai buscar o seu. Vou. Olha, isso foi o primeiro. Caramba! Está a filmar? A nossa, saúde. Vamos dar saúde. E a São Martinho. São Martinho. Está. Vou provar. Esse é vinho novo, já sabe. Está chevrou-se. Bebe-se, mas não. Isso é. Daqui uns dois meses, ou quase assim. O senhor é que fez este vinho? Oh. Isso é, olha. Isso... Isso foi feito com uma coisa simples. Isso foi feito com... Foi a uva... A panhada, esbagoada e moída e o tralho, uma coisinha de aça. Foi o seu tio. Irmão? É, irmão, diabo, eu sou irmão. A gente sabe o seu sobrinho, é que é muito amigo. Com o amigo e com o Isvaldo aqui. Isso foi feito, foi assim. Uma coisa simples. Mas ele chegou-me... Ele chegou-me a 14 graus. Foi feito. E eu tenho uma coisinha de ácido. Eu contoia com o seu irmão. Deu. Eu tenho a contoia do ácido. E não tem mais nada. E depois... E o meu irmão não deu, o meu irmão vendeu. Vendeu. Deu. E disse a ele, olha, sabe o que eu vou fazer? E não vou estar bagaço, não vou estar nada. Sabe o que eu vou fazer? Nesse vinho todo, vou pegar aí, neste e naquele. Peguei em 7 quilos de açúcar. Torrei o todo. Torrei o todo num tacho. E o tenho na fervura. Está assim... E ele está sabroso. Diz, isto tudo está se fazendo. Está uma maravilha. Acho é bom. Acho. Eu acho, tenho a certeza. Agora... A coisa... Tudo tem o seu tempo de se que é bom. Pô, está a nuvem ainda. Tudo tem o seu tempo. Ele já se bebe. Tá, bebe-se muito bem. Eu já se bebe, mas não. Eu aviso, vejo, vejo gente a falar, ah, comprei um pé de calças de ontem passado, olha, já está tudo roto. Já peguei nela, diputei pouco. E disse, oh, eu tenho calças, eu tenho calças e camisas, que já tenho 50 anos, 40 anos, quase, e eu não acreditava. Mas é certo. Mas é certo. É certo. Olha, esses que me venderam isto tudo, já morreram, já morreram os filhos, já morreram tudo. Conheci o Renato Durum, conheci o Fernando, o irmão, são mais novos do que o Macedano e já morreram. E aí, 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 um fico, uns algo, entre um mais, um... O senhor poupou, até poupou na sua saúde? É, a primeira coisa, oh, um homem, há de trabalhar e há de comer, e há de se agarrar a uma mulher também, e também, e gostava de mulheres, e gostava de mulheres, mas a gente tem-se de poupar em alguma coisa. A gente não põe pão, não, 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 anda rápido. O senhor andava todos os dias nas tascas? Na tascas? Não andava. Não andava na tascas. Tascas, as tascas acabavam. Quando chegava do trabalho, comia uma coisinha, se via esse rádio, se via a rádio naquele tempo, e depois deitava, aula para trabalhar outra vez. A tascas? Desgraça muita gente. Mas ele dizia que não. Ele dizia que não. Mas a vida é essa. Olha, ele já havia ficado aí. Eu vou já há pouco a ver lá, mas ia muitas vezes. Eu gostava de ver televisão, porque aqui a gente tinha televisão, mas não se via. Não se via a jogar a bola, porque aqui, para ver a jogar a bola, pagasse mais uma cheia de dinheiro. E veio um assim. Estavam se assentando ali à mesa, ali no salão. E estava, mais porquanto, e estava duas, uma mesa vazia e já estava outras três cheias. E andavam uns para trás, estavam inquietos para se assentarem. E disse, ó diabo, eu vou-me embora, que estou incomodando aqui. Mas, tive mais um minuto e veio um assim. Esses mamães, esses mamães que vêm para aqui, não gastam nada. E eu vi essa conversa, daqueles mesários que estavam lá dentro. Gente mais nova, gente mais nova que não trabalhar nada para o salão que dei. Quatro dias de trabalho, de manhã à noite, a trabalhar lá. Dois do meu sogro e dois do meu, para fazer aquele salão. E disse, não digo nada. Levantei devagarinho, vou-lhe embora para casa. De acabando dias, de acabando duas ou três semanas. E disse, homem, imagino, isto não me presta a dizer isso. Mas eu sempre vou dar um niquezinho qualquer. Calhou um dia, esse fulano que escapoliu aquela palavra. Porque aquilo, aquilo é da gente, aquilo é da gente todos. Aquilo é da gente todos que a gente, a gente é que trepiu, a gente é que fizemos aquele salão, o trabalho dessa gente, quatro dias de trabalho, cada casa, rende muito, põe para muito, muita dinheirama. E vou-vou assim. Oh, mestre, lembra-se da palavra que disse o outro dia? Não me lembro. E disse, mas eu não me esqueci. Não me esqueci. Eu já tenho uma cidade, mas não me esqueço. Ainda está, essa visão ainda está boa. Ainda está bem boa. Ah, não sei o que é. Não me esqueci. Não me esqueci. Mamães, não gastam nada. Eles têm aquilo. É para fazer dinheiro. É para fazer negócio. Santo Antônio, não precisa, não precisa, não precisa daquele dinheiro, que Santo Antônio não come. Ele é que dá. A gente coitiva e ele é que dá a comida à gente. Não é? Ele não come. Diz assim. Oh, isto, isto foi, não cuide. Mas depois ele sorrisse. Mas estava numa coisinha. Diz, pensa-se que a gente, que a gente não sabe que isto está aqui. Isto aqui é um negócio. Isto é um negócio tal e qual, como é que ele tem estes pequinhos aí, agora, é no nome de Santo Antônio, e a casa é de Santo Antônio, e a casa é da gente de todos. A gente tem que perceber que isto é de todos. Isto não é só de um. Isto é de todos. O que é que significou para si ter sido convidado para ser coroado na segunda-feira do Espírito Santo aqui no monte? Isto deu, isto deu para falarem no mundo todo por fora, nessas nações todas. Sabe como é foi? Eu estava aqui descansado em casa e veio o rapaz do Alfredo, dizia que estava na mesa. Vai assim, a de Coruari, o homem mais velho desta freguesia. Andando para Coruari, o Urbano, pois eu era mais velho que o Urbano, o Urbano é mais uns três anos ou quatro anos que eu. E lá vieram assim, de repente, que eu tinha o medo, um fato de casamento e tinha outro fato, quando a rapariga se casou, mas eu gostava de andar com roupa à vontade. Uma camisa de uma cor, um casaco de outra, uma samarra de outra, quase assim. E aquilo foi uma coisa, foi mesmo no dia atrás. Cheveu e não deu tempo, de lavar a roupa, quase assim. E disse, olha, eu para dizer que não, é uma desfeita muito grande que faço o Senhor Espirito Santo. Olha, eu vou com qualquer roupa. E elas, onde? Não. E elas em casa? Não, não. Não. E eu disse, vai, tem que ser fato. Mas foi mesmo no fato, já estava há dois ou três anos que eu ia morrer e pundrei-o e às vezes abriu o coito, mas que eu sei de um coruncho, um coito. E disse, olha, foi com quase uma samarra e umas calças e vesti-me e foi, e foi falado que nunca houve ninguém que fosse sem gravata e sem máscara, sem nada. Fui, fui obriu e disse, eu vou, não digo não, o Senhor Espirito Santo, pode ir, eu não queria que eu fosse. Eu disse, mas eu vou. E fui mesmo e fiz tudo que me era de vida. Vocês estavam lá. E foi honra, foi honra para si, foi importante? Foi importante para mim, porque eu fiz, e fiz o que muitos não faziam, muitos queriam ir, era com a sua gravata, e com o seu fato, e a sua coisa, e fui, de qualquer maneira. mas eu disse, eu disse que ele mereceu, eu dizeria isso, olha, mas eu não dizia, pergou com a cara, pergarias todas, para boca fora, de entre mulheres e de crianças e tudo. Isso é uma coisa, a educação vale muito também. A educação e o respeito? O respeito para a pessoa, a gente está aqui, mas a gente deve respeitar uns dos outros. Já sabe, como o mundo é feito de todas as coisas, é de um e mau e tudo qual diabo. Mas tem muitos, que dizem tudo, o que vem à cabeça, dizem-me, mas eu não, é porque há aqui um, eu fui um fulano, e tinha, e tinha 15 anos, e eu não tinha, um fulano, que andava mais eu, nesses festas, a namorar aqui, namorava, agravou-la por um lado e outro, e sabes o que é que foi? E eu disse assim, Odolfo, fiquei desgraçado, Como foi? Veio lá, daquela raparinha que eu namorava, que a cara havia de mim, diabos, que me foi. E já foi uma vez. Ele é mais velho que tinha 15 e eu tinha 20. Eu ia fazer 20. Eu disse, diabos, vá-se embora a minha necessidade toda. Foi a primeira coisa que o meu pai me disse. A gente tem que ser a respeitar uns dos outros. Gastar o dinheirinho todo e não comprar um... Meti-me nas vinhas e meti-me nas coisas e não comprar um carro e tirar uma carta para andar e quase. E isso é que foi a minha matança. Mas olha, o que é que está a fazer? Mas os outros ficaram e vão andando. E assim, olha, sempre tem que ser isso. Mas os caniços, todos eles tiveram utilidade? Oh! Utilidade de todos. Tem deles aqui. Tem carretes aqui, tem dois, menos de dois. Aqui tinha. Eu tinha 14 anos. Oh! 14 anos. Olha, tinha 14 anos. Tem dois ali. Estão montados. E como é que conseguiu com 14 anos adquirir os carretes? Sabe como foi? Era a trabalhar e aguentar na corrente. Na corrente tudo. Um deles... Um deles enrolavam. O barco vir para cima. Andavam à volta. Guardava... 30 centavos de uma vez. Outra vez meio escudo, outra vez 20 centavos. E aguardando, aguardando, levei 3 ou 4 anos para comprar um carrete de 350 escudos. Terrifico. Ia no barco, ganhava a meia soldada e chegava lá e ia comprar na Caputins. Comprava e vinha para o barco trabalhar para ver se ganhava meio escudo outra vez. Mais escudo. Mais escudo. Já era bem bom. Os outros ganhavam 2, 3 escudos. Já ganhava meio escudo. Era uma coisa linda. E está aí bem conservado ainda o material. Está bem conservado e isto está tudo montado. Com azeite e tudo. Agora isto daqui do dia vai cair. Não tem quem vá à pesca? Eu gostava disso, mas elas já não me querem levar para a costa. E a sua filha não sabe pescar? Nada. Ela não sabe. Mas uma já vai viver. Mas tem aí uma bela coleção. E o que já dei, já vendi. Já vendi alguns. Sim, a melhor coisa é vender para nos estragar. Isto é caro. Isto é tudo. O senhor é que fez isto? Tudo. Eu faço isto tudo. Não botes em cima que isto tem ferruja. Apanha ferruja. O que eu apanhava depois era Salemas, era Sargos. O que é o nome disso? É a Tarrafa. Olha, e os Salemas, elas estavam a roer e eu via devagarinho, baixinho. Bomba! Estava a Tarrafa. Elas ficavam debaixo e elas metiam a cabeça aqui, olha, ficavam aqui, trancadas por aqui. Era de tirá-las para fora e de vender para a Crição Velha. A Crição Velha comia tudo. Quantos anos têm essas tarrafas? Ah, já estão... Estas são mais novas. Mas isto já tem talvez em uns 60 anos, talvez. 60? 60, 60. Já estão... Já são mais novas. Isto também apodrece. Também apodrece mais gente. É uma coisa interessante. É assim. A Crição Velha com a Crição Velha.